A atração a seguir é recomendada para todas as idades. A atração a seguir é recomendada para todas as idades. O segundo programa, O Navegador, com esse bate-papo muito gostoso, com o Marcos Machado. Em dois minutinhos eu volto até já. A Clínica Ânime, Unidade de Tratamento Oncológico, está situada no terceiro andar do edifício Ânime, em Lages, com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Irvin Specht-Schurman e Dr. Amaitê Dilis Vassen-Schurman. A Ânime tornou-se referência, atuando na pesquisa Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Câncer. Ânime, qualidade de vida construímos com você. É hora de pagar menos. No Miatã, é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. O Salon Mademoiselle Beauty Salon oferece aos seus clientes conforto e comodidade com serviços de excelência e qualidade. Com manicure, depilação, maquiagem, penteado, alisamentos, corte, técnica de visagismo e designer de mechas. Atendimento com hora marcada. Nosso endereço fica na Avenida Luiz de Camões, em frente ao Dalmolim Pneus. 1741, conta dinheiro. Fone 98435 5407 ou 3380 8772. Bom, pessoal, estamos de volta, batendo esse papo muito gostoso com o Márcio Massato. O programa passado, eu interrompi bruscamente, falando de quem mesmo, quem era? Jung. Quem é esse cara? De onde veio esse cara? O senhor, como é que é? O senhor, o professor, vai falando do Jung, Jung, Jung. Esse é o Jung, Jung, Jung. Realmente é muito interessante. Agora eu quero buscar, trazer, dar sequência já, já que eu te interrompi, porque você pega esse raciocínio novamente. E que legal que tivemos isso tudo, porque agora o pessoal se interessou para assistir o segundo programa, né? É, que de fato, quando você comenta assim, o Lauvir, de forma muito refinada na questão das informações e de quem nos influencia, existe alguns entendimentos, por exemplo, Jung trabalha com o inconsciente individual, que é o nosso, o familiar e o coletivo. E esse inconsciente, ele é formado por três bagagens da nossa existência. No primeiro momento, Morris trabalha com isso dentro da PNL, que é o ser humano uma esponja, desde a concepção até os sete anos. Então, de repente, tudo aquilo que é falado, nós absorvemos isso. Dos sete aos quatorze, nós nos tornamos modeladores, aquela de modelar as pessoas. Então, não é aquilo que a minha mãe fala, mas o que a minha mãe faz. Se minha mãe diz, não minta, que é feio, mas ela vai e mente para a vizinha, eu entendo que mentir está tudo certo. Depois é a socialização, quando eu saio. Só que tem gente que não sai emocionalmente de casa ainda. Pode estar morando fora, pode ter seu apartamento, mas emocionalmente não sai. Então, dentro dessa conexão, nós temos essas informações que existe um estudo da memética. Não é memes esses que nós temos aqui, que foi até deixado assim na questão de desenho. Mas a memética são informações que vem e você não tem a ideia, você recebe a ideia. E aquilo fica, pode ver, tem músicas que ficam tipo chiclete. Então, é como se fosse a memética. Então, elas vão passando. Então, essas bagagens informacionais ou esses campos de informação, elas recebem. E como é que nós conseguimos cancelar algo negativo? Com o P dentro do teu inconsciente? Porque o inconsciente representa 95% do poder de fogo. O consciente que nós estamos tendo agora aqui é 5%. Alguns autores um pouco menos dentro dessa logística. Então, o inconsciente é campo fértil, a terra. Imagina, eu planto uma semente, ela vai nascer milho doce ou veneno mortal, que são os nossos pensamentos. Só que, de repente, naquela questão do paradigma, que você não sabe, o peixe não sabe que está na água. Até que você tire da água, ele conhece o que não é água. Então, muitas vezes nós estamos em paradigmas. Por exemplo, colocam uma roupa muito bonita e nós vamos para um lugar especial no domingo, ou na missa, ou num culto. E lá diz o padre ou o pastor o seguinte, é mais fácil entrar, passar um camelo no buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. O jovem vai assistir desenho e vê um camelo gigante. Fala, mas que bicho é aquele? É um camelo. E, de repente, a mãe dele está costurando a roupa dele e pergunta, que instrumento é este? É uma agulha. Então, ele faz a conexão, que é mais fácil passar um animal daquele num buraco minúsculo, do que ele entrar no reino dos céus. E ele decreta que é ser pobre, porque nós queremos entrar no reino dos céus, ou nós queremos morrer no inferno. Não. Então, só que o buraco de agulha era, antigamente, nos muros de Jerusalém, uma portinhola, que para que o camelo pudesse passar, depois de um determinado horário, que era muito perigoso lá, ele tinha que passar de joelhos e descarregado. Como é que tu entra no reino dos céus? Humildemente, e você não leva nada. Eu sei que tu queria levar o teu celular, mas não dá. A gente queria levar, como se comunicar e tal, mas não dá. Então, isso vai marcando dentro da gente como que rompe isso com um novo paradigma, um novo pensado. Sem dúvida. Vamos falar, então, da atividade do deputado agora. Emendas impositivas. O que você tem de novidade para nos trazerem? Na nossa região. Aliás, você não está tendendo só a nossa região, né? Eu atendo, em relação às emendas impositivas, 90% é para a região. Então, o caldo grosso, grosso, é nosso. Porque o nosso povo merece e eu assumi esse compromisso. O que acontece? Nós temos hoje emendas impositivas, que serão pagas no final de julho e até 14 de agosto, as mais altas, a primeira parcela, sendo diluído até novembro. Então, o que eu destinei? Eu destinei, por exemplo, os hospitais e para entidades filantrópicas, energia solar. Por quê? Ótimo. Porque se eu lanço 100 mil reais para o hospital, ele torra e não vê a coisa acontecer. Agora, se eu coloco energia solar, ele vai deixar de pagar para a Celesc, por exemplo, 500 reais, mil reais. Olha o lucro a longo prazo. A longo prazo. E a durabilidade de 20 anos. Então, isso me deu um insight. Eu quero fazer isso. Então, nós vamos ter na PAI, nós vamos ter no orfanato Nossa Senhora das Graças, no hospital infantil. Isso em Lages. Ponte Alta, Otacílio Costa e Alfredo Wagner. Ele dá aquela quebra dos 90%, lembra? Que eu falei que é para a César, mais 10 vai para fora. Porque como eu passagem ao Alfredo e o pessoal, enfim, me encantou e me mostrou a necessidade daquele hospital. Nós teremos um recurso que Nossa Senhora dos Prazeres não quis nesse primeiro momento, a energia solar, porque eles estão com um projeto bem mais audacioso, muito mais do que eu iria aplicar naquele momento. Então, foi para esse recurso geral. Para a saúde, nós vamos ter um protótipo. Lembra de um tema polêmico que teve com a minha pessoa, de um tal do piscinão de Ramos? Que eu, nossa, eu fui destruído naquele momento. Mas o piscinão era do ex-prefeito lá no Salto. O do Márcio Machado era um centro de reabilitação. Com uma piscina térmica, para hidroterapia e fisioterapia. Uma sala de pilates. Importantíssimo. Que é importante. E também a fisioterapia. E hoje, como deputado, eu vou conseguir realizar esse projeto. Que vai ser um, em Lages, Correia Pinto, Otacílio Costa e Palmeira. Palmeira não tem a sala de pilates, porque é um pouco menor. Mas a grandeza do projeto se faz presente. Uma piscina térmica, com energia solar e essas salas para reabilitação. Por quê? Porque a gente chega um momento que eu se falo assim. Elóvir, faz um alongamento. Faz na piscina. Opa, tu parece uma criança. Tu parece um ser elástico. Então, nós precisamos trabalhar. Eu tive alguma pressão aqui em Lages, de alguma clínica só. Ah, mas vai fazer isso, vai me tirar do mercado. Eu não estou para trazer prejuízo para ninguém. Mas eu tenho que trazer um valor agregado, que vai ser na sua região, na parte do Guarujá, aquela parte lá. Pois bem, para o esporte, eu pensei da seguinte maneira. Como é que eu posso fazer algo que vai trazer um benefício a médio e longo prazo? Aí, eu pensei da seguinte maneira. Vamos fazer quadra de grama sintética. Na região, nós teremos oito quadras. Duas em Lages, que é uma do lado do Jônia dos Minosso e outra lá no bairro Santa Helena. Daí, nós teremos uma em Bom Retiro, Bocânia do Sul, Ponte Alta, Capão Alto, Otacílio Costa e Palmeira, que já está em andamento. Bacana. Algumas já estão em licitação, porque além desses recursos das emendas impositivas, eu, através de um trabalho muito árduo, eu consegui um extra. E aí, eu consegui agregar valor para esses setores. A educação, ela entra na questão de reforma de CEINS, alguns colégios com cobertura de quadra, para que a criançada, os alunos possam praticar o esporte. Nossa região é muito fria e eles precisam dessa atuação. E parques infantis. Eu coloquei 22 parques infantis, um para cada cidade da Amures, porque eu trabalho com Amures, mas cinco para Lages. Mas por quê? Porque é grande mãe. É a grande cidade. Então, tudo que vier para os municípios, Lages tem um plus a mais. Pelo carinho que tem e pela mãe que é. Então, é a mãe que tem as suas co-irmãs, podemos dizer assim, que são as cidades vizinhas. Porque um bairro de Lages equipara-se, muitas vezes, a um município vizinho, pelo tamanho que é. Então, eles têm as suas necessidades. Segurança pública. Nós teremos câmeras de vigilância em Palmeira. Porque eles me pediram isso. Foi uma sugestão apresentada. Castrações de animais que estão na rua. Hoje eu faço parte da Frente Parlamentar de Proteção e Bem-Estar Animal. Então, nós vamos ter, dentro de um contexto geral, 300 mil reais. Ah, mas é muito? Não, não é muito. É pouco porque para toda a região. Lá, a gente tem o pulo a mais. Cidades maiores também tem para que a gente possa atuar. Porque daí, as pessoas me dizem o seguinte. Mas tu está tratando com animal. Só que o cachorro, quando ele está na rua, ele traz zoonoses, que é uma doença. Que traz do animal para o homem. O que está acontecendo hoje com o Covid-19 é uma doença que vem do morcego, que estava no pangolim. Olha que coisa louca isso. Que é como se fosse um tatuzinho com escamas. E um ser sem noção me vai lá no mercado chamado Wanan, na China, e me come. Compra um pangolim, acreditando que é um animal de poder. Poxa vida, animal de poder, tu pode pegar a foto de uma águia e ver que neurotransmissores vão trabalhar com você. Você não precisa comer um animal silvestre. E a AIDS, eu fiz um dia, eu li uma reportagem, super interessante, que ela veio de uma relação do homem com o macaco. Olha o que aconteceu com nós. Matou um monte de gente, prejudicou um monte de coisa. Pois bem, então você atua na zoonoses, que tem doenças que saem dos animais para os homens e os homens transmitem para outros homens. Covid, por exemplo. Mas nós temos doenças que trazem dos animais para os homens e não passam para outro homem. Por exemplo, gripe aviária. Então, um animal andando na rua, de repente passa o motociclista, atropela, cai, vai para onde? Vai para o hospital. Lá tem custos. Ah, coloca um parafuso, tudo tem custo. Então, você atuando na proteção animal, você tem uma chamada sinergia, quando 2 mais 2 não é 4, é 5, é 6. Então, muda o jogo. Nós vamos ter também capela mortuária, que a gente não inaugura, que a gente só entrega para as pessoas. Tanto no painel, que já está em andamento, e Rio Rufino, que é um pedido deles. Então, nós temos muita coisa boa para vir. A vista, hoje, às vezes é o desemprego, é essa coisa que está acontecendo. O CEM, só para te interromper um pouquinho, o CEM, já que vai entrar o dinheiro agora, essas reformas já tem condição de acontecer agora. Justo. E por não estar tendo aula, é um momento, inclusive, de melhorar os espaços. Esse é o pulo do gato. O que eu estou falando para os prefeitos, já abram a licitação. Porque julho, até 200 mil é pago em julho, de 200 a 250 a 14 de agosto, tudo. E os mais altos, os valores, por exemplo, um centro de reabilitação, ele custa em torno de 600, 650 mil reais, porque é uma estrutura gigantesca. Então, eles são parcelados, mas já podem ser abertos. Claro, ganha tempo, tem ganha tempo, com certeza. E é importante, dentro dessa linha, que para ganhar tempo e otimizar o dinheiro público, eu coloquei na minha equipe de trabalho engenheiros e uma arquiteta, só para fazer projetos. E os projetos são doados para as prefeituras. Se precisarem que eles assinem, eles assinam. Porque tem prefeitura que não tem engenheiro, que é um absurdo. Poxa vida, eu sou um prestador de serviços, eu não vou ter equipamento para prestar meu serviço? Poxa vida, tem um equipamento? Sim. Então, eles não têm, infelizmente, alguns lugares, isso, cargas d'água, não sei, gestão de cada um. Mas nós temos hoje uma estrutura, eu acredito, Lauvir, que dos 40 deputados da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o único que tem uma equipe técnica para fazer projetos de engenharia e fiscalizar obras é o Márcio dos Machado. Opa, olha aí. Os outros não têm. Não tem, não tem. Mas isso eu já pensava lá em 2014. Você é um preocupado com a qualidade. Que se faça bem feito e, por isso, tem alguém que vá fiscalizar. Nós interditamos a obra aqui no painel, interditamos o modo de falar duas vezes já. Por quê? Porque não estava com qualidade. Nós fizemos um documento, um laudo, entregamos para o técnico, para o engenheiro, para o empreiteiro. Daí ele já mandou dois colaboradores embora. Por que eu falei para ele? Eu quero que esse dinheiro tão suado que está sendo, não é do Márcio, é de todos nós. Que você, quando terminar a obra, o teu filho tem orgulho de você. Claro. Um dia chegou no meu gabinete um empreiteiro que, infelizmente, faleceu. Foi embora. Por outro lado, velho. Era um amigo meu lá da universidade. Ele tinha uma intimidade de conversar comigo. Ele falou assim, Márcio, como é que funciona? Eu falei, como é que funciona o quê? Falei, engenharia e o projeto. Falei, nós fizemos o projeto, doamos para a prefeitura, tem que ter uma doação. E eles chamam a licitação e tu participa da licitação. E quando abrir, eu te aviso. Porque eu tenho um hall de vários empreiteiros que eu mando mensagem para todo mundo saber. Eu divulgo no meu Facebook, no meu WhatsApp, enfim, tudo. Porque quanto mais transparência, mais luz, menos escuridão. Chega disso. Tem que ser. Não se não tem um bolorzinho, tem um bichinho ali que você não vê. Entendeu? Então tem que ter claridade no sistema. Ele falou, tá, mas como é que é? Eu falei, como é que é? O quê? Daí ele falou, tu 10%. Eu falei, meu irmão, eu já ganho para trabalhar para as pessoas. Eu não preciso fazer falcatrua. O que acontece? Eu quero que tu faça uma obra que o teu filho tem orgulho de você. Só isso. O cara não sabia onde colocar a cara e tal. Mas é assim. Mas por que ele te fez essa proposta? Porque ele estava acostumado a fazer isso. Ele e tantos outros estão acostumados a fazer isso. Quer dizer, então você entrou para romper com o paradigma. Para com isso, não é? Não deve funcionar assim. Chega, cansou, né? Chega. É o seguinte, para ter vida longa. Lembra que eu falei de Martin Fuller? Exatamente. Martin Fuller. Que era o seguinte. Aquele hall de vão. Ele disse o seguinte. Nem tudo que é lucrativo é íntegro. Mas tudo que é íntegro é lucrativo. Eu quero ter vida longa na política. Um dia meu pai, quando eu falei lá atrás. Pai, eu quero ser político. Ele me olhou no olho e falou o seguinte. Nunca perca a palavra no sentido da honestidade. Porque isso é a tua moeda. Porque quando você chegar no mercado, você vai ter integridade. Você vai poder andar de cabeça erguida e conversar com todo mundo. Não perca isso. Porque senão você não vai ter vida longa. E tu não desonra só você. Tu desonra a nossa família. E a nossa família não está só no meu pai, na minha mãe. Está nos meus avós, nos meus bisavós. Está na constelação familiar. Exatamente. E como que eu rompe com isso? Outro colega esses dias me ligou. porque tem a energia solar no município vizinho. Ah, eu estou sabendo que você vai ter e tal, tal, tal. Mas me diga a verdade. Meu irmão, é aberto licitação. Essa é a verdade. Qual é a verdade que você quer? Só existe uma verdade que é essa. O tudo que for além disso não é verdade. Nós temos só mais quatro minutos, Gurizinho. O que mais você teria aí? Aqui nós já fechamos o leque. Porque às vezes a pessoa, assim, eu coloquei num grupo lá da cidade de Correia Pinto. Outra Cílio Costa. Daí a menina falou, ah, que bacana, onde vai ser? Eu falei, ah, vai ser no centro administrativo. A quadra de grama sintética. Nossa, nunca teve nada aqui. Mas eu só acredito vendo. Porque promessa eu estou cansado. Eu falei, mas eu não estou prometendo. Porque eu não prometi para ninguém. Eu estou fazendo o meu trabalho. Exatamente. Você deu a resposta. Eu não prometi para ninguém. Isso não é promessa. Eu estou fazendo o meu trabalho. E já está garantido o dinheiro porque o processo de licitação está aberto e o dinheiro está na conta. A tua resposta foi perguntada. Eu não prometi nada. Eu estou fazendo. É uma maravilha. Muito bom isso. Vamos falar do que está muito agora. Está fervendo. Está em ebulição. O impedimento do governador e da vice-governadora. E pode fazer dos dois? E por que estão fazendo dos dois? Qual foi o motivo? E em que pé está? É o que acontece. Foi apresentado então vários pedidos de cassação ou impedimento em relação ao governo do Estado. E alguns foram arquivados. Mas um teve prosseguimento. Que é de um defensor público que apresentou uma denúncia na Assembleia. Então uma representação sobre a equiparação salarial dos procuradores do Estado com o da Assembleia. Hoje um procurador do Estado ganha 33 mil aproximadamente. Porque é um salarião da ponta da pirâmide. E o procurador da Assembleia ganha 38 mil. Então eles pediram equiparação porque é aquela choradeira. Dei tanto que foram no meu gabinete. Lá falaram, nós precisamos do teu apoio. Eu falei, não conta comigo. Estavam uns 10, porque eles vão e um monte de gente para a pressão. Eu falei assim, primeira coisa, eu sou contra esse tipo de reajuste ou de equiparação. Porque se tu pegar aquele da ponta, ele não ganha isso por ano. E tu ganha por mês, por resto da vida. Então nós temos que colocar um pontinho no i aqui. Porque é demais, né? Daí eu falei assim, ele vai passar na reforma administrativa. Vai ser vetado. E quando vetado, não conta com o meu voto. Ele até se apavorar assim. Daí o mais polido falou assim, ah, pelo menos tu tá falando a verdade. Então teve essa questão da equiparação. Que o governo Moisés, por algum motivo, esses procuradores influenciaram ele para ele poder assinar o documento e fazer equiparação. Só que não passou na Assembleia. Então o que aconteceu? Hoje o problema de cassação está por quê? Porque a ponta da pirâmide quer os seus benefícios manter essas regalias e ganhar muito mais do que a grande base não ganha. E colocou a perder um cidadão que foi eleito. Ah, mas foi eleito pela onda Bolsonaro. Não importa. Tem 70% de eleitores que votaram nele. Ah, mas um monte de gente quer caçar ele porque fechou o comércio. Teve a questão do isolamento social. Isso é uma outra coisa que não tá em voga nisso. O que tá em voga é equiparação salarial de procurador do Estado, que é o advogado que leva a gente lá nas execuções fiscais. São esses aí, dão parecer, aquela coisa toda e tal. E com o procurador da Assembleia. E daí colocaram no bolo junto à vice Daniela porque ela assumiu por 14 dias o governo. Então, a gente percebe que a paulada é pra dar nos dois, pra tirar os dois, vai ter um momento interino e depois ter novas eleições. Porque se for nos dois últimos anos, as eleições é indireta. Quem elege é a Assembleia. Sim. Nos dois primeiros, ela é direta. O povo vota novamente. Então, tá, hoje fervendo. Vai passar agora pela uma... Ela foi dado início. O governador tem a ampla defesa e o contraditório, bem como a vice-governadora também. Mas tu sabe que a Assembleia, o poder legislativo é político. Tem a base jurídica, mas é político. Então, eu, Márcio Machado, eu vou estudar muito. Eu quero participar da comissão. Já mandei pro grupo de deputados que eu faço parte. São quatro deputados da bancada do PL, que eu quero participar. Então, já deixei meu nome à disposição, porque eu quero entender bem como funcionou isso. Agora, eu acredito que, tipo, perfuntoriamente, por cima, você colocar a vice-governadora, por que ela tem envolvimento com isso? Ela não assinou nada. Ah, porque ela podia ter revogado. Alguém pediu pra ela revogar? Isso eu quero saber. Alguém pediu entre a governadora? Tá errado isso aqui, revogue. Agora, se ela foi omissa, aí tudo bem, coloca no mesmo grupo. Agora, se ela não foi... Imagina, tu assume 14... Só pra... Que Deus é que eu cheguei no final. Vamos lá. 14 dias ela assume. Ela quer mostrar trabalho, ela quer fazer viagem pra ir lá onde o outro não foi. Ela quer conhecer a obra que tá parada, conhecer a rodovia que tá esburacada. Trabalho político. Agora, ela recebeu um documento dizendo que ela deveria revogar? Eu não sei. Então, há um segredo que a gente precisa descobrir. Eu quero participar. Tomara que a bancada, assim, entenda que eu devo participar. Claro, é um trabalho desgastante, árduo. Mas eu quero entender o que tá acontecendo. Eu não vou tomar nenhuma atitude precipitada, porque nós precisamos garantir primeiro o direito das pessoas votarem. porque é como se fosse um... A lei... A ação-reação, né? A lei da semeadura, né? O que eu posso fazer hoje, eu posso receber amanhã, né? Com certeza. E vai acontecer, né? O bumerão não... Eu sigo, não. Não, é que é isso. Por isso tem que saber onde planta. Por isso tem que saber onde planta. Saber onde planta só vai dar bom resultado. Eu queria te agradecer e já ficar convocado, né? Mas é convite pra dia 26, lá de agosto, você retornar aqui pra nós voltarmos a isso tudo que você nos trouxe, mostrar resultado disso, que é muito importante. Um grande abraço. Gratidão a você, meu querido. E a vocês, meus queridos amigos, a Nova Era TV, Imagem TV, Rádio 101 FM, e agora pela Nova Era TV, nós estamos no litoral também, né? Estamos até tomando banho de mar já lá. Que coisa maravilhosa. Subiu? Olha aí. Isso é Nova Era TV. Isso é chique demais. Quantos municípios eram? 63? Eu vou falar pra... 100? 70. 73. Que maravilha. Valeu. Grande abraço. Eu trabalho a determinação e esforço que dá. Essa é a compensação. Grande abraço, meu querido amigo Céu. Você, Márcio, o teu assessor ali, o... Renan. Renan. Um abraço, Renan. Que a paz esteja no coração de todos. Até o próximo programa. O Navegador. Apresentação Alvier José. O Navegador. 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 Obrigado.